É o canal Surge do Recanto A partir desse é Sonho e Matheus Matheus e Antônio Direto do quadro Pé de Mano Oi Eu quase não sei o que eu sou Mas eu Eu passei o palco de magia E aí eu Então tem que ir em visão É Mas nós tomamos uma Coca-Cola É Calma Matheus Vai devagar Matheus O que aconteceu Matheus O que aconteceu Matheus O que aconteceu Matheus O que aconteceu Matheus Falou 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 caramba Sinuquinha do Recanto É isso aí seu Zé Escolha aqui Ó Ó Hei Caramba O que aconteceu A Horta O fato do Ceará Com a Lua E sua Chave com o Rua O fato do Amém com a Lua A única A última derrota Líder foi O Sérgio? Jogado no dia 16 de junho. Eleitor? Gravando ao vivo. Pedro Henrique. Gravando ao vivo né, porque precisa da vontade. Lúvio. Você pensa onde perder? É que não tem a capacidade da bola não né? Rapaz, vai matar alguma coisa, mas é que o senhor... Rinhos, o Sérgio, o Sérgio, o Sérgio de Ferreira, o Diquíno do Rio de Janeiro. Alô manda a mão do Caio. Vem pra cima do Renan. O que é isso? 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 O que é isso?